É isso mesmo, pessoal. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, mano, de Car Park Multiplay, cara. E hoje, o que é que vai acontecer, mano? Eu chamei dois caras, mano, pra fazer aí uma batalha de plotagem. Sim, mano, como é que vai funcionar? A gente vai ter um certo tempo para plotar um carro, mano, e a gente vai tentar vender. E, véi, quem vender o carro primeiro assim, mano, quem chama mais atenção em vender, mano, por 10 milhões, vai ganhar esse desafio, cara. E tá muito legal, mano. Você precisa assistir até o final. E não precisa nem falar quem foi que ganhou, né, véi? Parece até que eu tô me achando, meu Deus do céu. Mas não, zoeiras à parte, mano, o vídeo tá muito top. Assista aí, cara. E é isso. Tá, então, hoje, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai pegar qualquer carro aí original, tá, véi? E a gente vai fazer aí umas plotagens para vender. E, mano, o desafio é, quem vender mais rápido, quem fazer a melhor plotagem aí, mano, vai ganhar esse desafio, tá, véi? E vai ser muito da hora, por quê, mano? Porque eu quero ver aí, já tô curioso pra ver o que é que os caras vão fazer aí nas plotagens, mano. É, o Utsu, ele falou que já tem ideia do que eu ia fazer, né, Nikazor? E o Nikazor, você tem ideia também, mano, do que você vai fazer? Não, mano, já tem até ideia, inclusive, tá aparecendo aqui na tela qual que é a minha ideia. E o Nikazor também tá gravando o vídeo, mano, então vai lá no canal dele assistir que tá muito top. E é isso, mano, vai ficar muito top, eu espero, né? Pô, sabe o que eu tenho vontade de fazer, véi? Eu tenho vontade de aprender a plotar personagem aqui, mano, pra eu plotar aqui meu próprio personagem no meu próprio carro, entendeu? Ah, mas aí é fácil, mano, é só pegar e fazer um ovo. Ah, assim, cê tá me zoando, irmão? Cê tá me zoando? Já viu esse golpe aqui? Vem cá, vem cá, irmão, tá correndo por quê, mano? Cê já viu esse golpe aqui, ó? Golpe da lacraia. Chega pra cá pra você ver, mano, vai ser só uma voadora na sua cabeça. Ó o vento, ó o vento, ó o vento, vai derrubar o farol. Ó, vai derrubar o farol em um, dois e... Tá, beleza. Então é isso, então, cê estão preparados? Eu nasci preparado já, irmão. Beleza, mas o pior é o seguinte, vocês vão ter apenas 40 minutos para fazer a plot, tá? Ué, cê tá querendo dar soco, irmão? Então vem, então, já que você quer ver aí, quer experimentar meu golpe... É dois, é? Então beleza. Vem, vento. Iá! Ah, falhou. Mentira, o cara fugiu. Não, falhou, mano. Beleza, então, senhoras e senhores, a partir desse momento vocês têm 40 minutos para pensar na plotagem e começar a fazer a plotagem, tá? É, pode ir pá, mano. É, eu vou me mutar aqui para eu conseguir focar na plotagem e daqui a 40 minutos eu volto, tá? É, ó, daqui a 40 minutos o carro já vai estar preparadíssimo. Então eu espero. Beleza, pessoal, nesse momento aqui, mano, são exatamente 12h56. Então quer dizer que 1h36min acaba aqui o tempo, tá, velho? Então já vamos começar aqui, mano. Para falar a verdade, velho, eu não tenho nem ideia aqui do que é que eu vou fazer nessa post, mano. Eu só chamei os caras para gravar aqui, mano, e não sei o que é que eu vou fazer. Por isso que eu vou usar o Google aqui, mano, para me ajudar a elaborar aqui uma plotagem da hora, tá? Então eu pesquisei aqui, mano, é plotagem de poste, mano, e vamos ver qual a plotagem aqui que vai dar para a gente fazer, olha só. Caraca, olha só, achei uma poste aqui, mano, tá bem da hora, tá? Vai ser essa plotagem aqui mesmo, pessoal, olha só, mano, ó, essa poste aqui verde, olha só. Vai ser essa plot aqui mesmo que vocês estão vendo, mano, ó, plotagem verde aqui, mano, muito top. Só que eu vou substituir esse verde, velho, e vou colocar um amarelo, e cara, Na câmera não dá para ver muito bem, mano, mas quando eu estiver finalizando aqui, vocês vão ver como é que vai ficar, vai ficar muito top. Então vamos começar aqui que eu só tenho o quê? Só tenho 40 minutos aí, mano, para fazer essa plotagem. Eu já vou começar aqui como? Já vou pegar aqui essa figura que parece uma gotinha de água, tá, velho? Eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó, na parte da roda da frente aqui, ó. Aqui eu puxo para cá, olha só, pinto de preto, coloco mais ou menos aqui, ó, junto com o body kit aqui, ó. Agora aqui é o seguinte, eu vou ter que pegar outra figura, tá, pessoal? Eu vou pegar essa figura aqui que faz uma curva, tá, colocar essa daqui, mais ou menos grossinha, tá? Aí aqui, ó, eu estou olhando aqui do celular aqui, a plotagem, cara, é para eu conseguir fazer aqui igualzinho, tá, pessoal? Aqui eu coloco outra fininha aqui, ó, bem aqui no comecinho, top. Ok, duplicou aqui outra, e velho, vamos ter que fazer aqui, ó, agora, puxar outro tracinho aqui, mais ou menos grosso assim, ó. Aí coloca mais ou menos aqui assim, ó, bem na entradinha ali do retrovisor, tá, ó, aqui, é mais ou menos aqui mesmo. Top, olha só, mano, aqui, ficou da hora? Não. A gente vai organizar aqui direitinho? Vai ainda, tá, pessoal? Ainda tem muita coisa aqui para esse carro ficar bem parecido ali, mano, com a plotagem que está aqui no celular, tá? Cara, acho que eu posso deixar mais ou menos aqui. Mano, plotagem é assim mesmo, tá? Você faz uma coisa, depois tem que organizar direitinho e tal. Tá vendo essa primeira figura que eu coloquei aqui na roda, mano? Ela é um pouco mais curtinha, tá, olha só. Ela é um pouco mais curtinha assim, ó, bem pequenininha, da hora aqui, a gente coloca mais ou menos aqui na roda, olha só. É, mano, primeiro eu vou colocando aqui as figuras e depois eu vou organizando elas, deixando elas mais parecidas com o carro que eu estou vendo aqui, tá? Top, aqui eu duplico essa figura então, mano, e aqui, olha só, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado aqui, vou virar para cá desse lado aqui, olha só. E agora, mano, eu vou diminuir para colocar aqui na janela um detalhezinho aqui, mano, um detalhe aqui, mano, para ficar igualzinho a plotagem ali da pós, tá? E é exatamente uma pós-carreira que fizeram essa plotagem aqui, cara. E, mano, eu queria só ver como é que os caras estão se saindo, cara. Pior que é o seguinte, pessoal, olha só, eu vou ter que colocar essa figura mais ou menos aqui, ó, e vou esticar ela mais ou menos assim, ó, aqui, beleza. Aí aqui, mano, eu volto para o comecinho, pego essa figura de sem conto, tá? E jogo ela bem aqui, ó, aí aqui o que é que eu faço? Eu diminuo ela para ela sair dali, ó, onde está bugado. Vou diminuir ela aqui, ó, deixou só um bloquinho aqui, aí agora eu viro ela assim, e agora sim eu estico ela aqui. A plotagem parece ser complicado, mas, cara, não é complicado. Desde o momento que você começa a plotar um carro, mano, você não para até o carro ficar pronto. E, cara, cada vez que você vai colocando uma figura, você vê que vai ficando mais top. E quando você se dá conta, você já terminou o carro e o carro ficou top, mano. Você que tem preguiça de plotagem, pessoal, não tenha preguiça, mano. Por quê? Porque, cara, vale muito a pena aí. Infelizmente aqui, mano, é... a pocha, ela é um pouco bugada, tá? Mas, cara, aqui nessa pocha dá para ver que o teto dela tem uma lista assim. Então, vou fazer logo aqui o teto dessa pocha aqui, mano, e fica um quadradinho bem preto bem aqui, ó, assim. E esse capu, mano, ele é muito top, mas, infelizmente, a gente vai ter que remover ele e colocar outro aqui, ó. Esse daqui também não dá, tá? A gente vai deixar esse capu aqui mesmo, mano, e a gente vai cobrir só a divisão aqui, ó, da parte do capu, tá? Cara, eu acho que vai ser um pouco complicado fazer isso, mano, mas vamos tentar aqui. Ainda bem, ó, que tem uma certa divisão aqui, mano, que já deixa o capu pronto, ó. É só a gente fazer uma marcação aqui, ó, pega uma figura aqui branca e coloca aqui desse lado. Aí a gente cresce aqui, mano, olha só. E vamos ver que horas são. Já são aqui, mano, olha só, 1h05, cara. Então, eu tenho aí, mais ou menos aí, uns 30 e poucos minutos para terminar aqui essa pocha, mano. Eu acho que vai dar tempo, tá? Eu espero que dê tempo, é só eu agilizar aqui mais. E é isso, mano, olha só. Aqui eu vou fazer a divisão, olha só. Eu vou puxar bem aqui para frente, ó, para depois não ter que me virar muito com essa bordinha, ó. Vazou até um pouquinho ali, ó, fora do capu, mano. Mas aqui é só eu dar uma giradinha aqui, ó. Top. E agora o negócio é aqui na frente, mano. Como é que eu vou fazer aqui na frente? Nossa, aqui na frente, velho, vai pegar, mano. Aqui na frente não tem como, cara. Olha só, eu vou ter que colocar essa pecinha aqui preta já, tá? Duplico ela. Aí eu puxo outra para cá aqui, ó, para o outro lado aqui, ó. Só para cobrir aqui essa bordinha. Aqui está top. Aí aqui eu duplico de novo, mano. Puxo para cá e agora o que é que eu faço? Eu vou diminuir aqui, ó, um pouco aqui essa figura. Para conseguir colocar bem aqui na frente, olha só. Cobrir aqui pedaço por pedaço, tá, pessoal? Aqui eu consigo cobrir tudo isso, top. Aqui, mano, vou cobrir isso aqui também, top. Aqui eu vou cobrir aqui também, ó. Só dá para ver uns errinhos aí, mano. Umas partes que ficou faltando se você chegar muito perto aqui, ó. Top. Mas quando você está longe não dá nem para ver, olha só. Agora é o seguinte, vamos pegar aqui a parte branca aqui do capu, mano. E aí a gente pinta ela de preto. Beleza, a gente duplica, tá? E aqui o que é que a gente faz? A gente deixa larga aqui, mano, só para cobrir aqui a parte que ficou faltando. Olha só, cobrir aqui a parte que ficou faltando aqui, ó. Top. Aí eu venho aqui nessa outra figura branca que ficou faltando aqui no capu, mano. E pinta ela de preto também. Ou seja, a gente já plotou aqui o capu inteiro, tá? Deixa eu ver aqui na cor do carro. FF5E15. Não esquece desse código, pessoal. Porque agora, mano, eu vou testar o carro verde aqui com a mesma cor que está o carro da foto aqui, mano. Nossa, eu ia ficar muito top, cara. Mas o carro, ele fica mais bonito ou amarelo? Olha só, mano. Amarelo aqui, o carro fica bem bonito, ó. Qualquer plotagem. E laranja também, tá, mano? Eu vou deixar aqui o laranja que estava. Que é o laranja bem bonito. E é... É, é. 5E15. Será que é isso mesmo? É isso mesmo, mano. Ó, lembrei aqui. Cara, minha memória está excelente aí ultimamente. É as plotagens, tá, mano? As plotagens estão me deixando assim com a memória muito boa, mano. É, mano. Beleza. Fizemos aqui a plotagem do capu, mano. Agora a gente vai ter que... A gente vai ter aqui que fazer outro tipo de plotagem, ó. Eu coloquei essa figura aqui, mano. Eu vou deixar aqui só para fazer um teste e tal. Vamos ver aqui. Se a gente mudar aqui o body kit traseiro, vamos ver se desbuga, ó. Ó. É, mano. Infelizmente, cara. Não desbuga, cara. Ô, cara. E pior que é esse mesmo body kit que está aqui nessa mesma pocha aqui da foto, tá? Que eu estou plotando. Cara, a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui, mano. Ó, se eu colocar outra figura aqui na parte traseira, a figura vai subir ali em cima, ó. E vai bugar ali em cima também. Então, mano. Nossa, a gente está complicado, velho. Essa plot vai dar muito trabalho, mano. Mas tudo bem, né? Aqui o que é que eu faço? Diminuir aqui essa plotagem, ó. Diminuir aqui. Só deixar aqui o tamanho do teto. Top. E aqui, mano. Eu vou deixar ela um pouco tortinha aqui. Olha só. Eu estou fazendo exatamente como está na foto, tá, pessoal? Top. Aqui está top. Beleza. Duplicamos. Puxamos para cá outra aqui, ó. Top. Eu acho que está certo aqui, mano. E agora o que acontece? A gente vai ter, velho, que improvisar aqui novamente. Olha só. Isso. Aqui mesmo. Vou ter que dar um jeito, mano. Nesse cantinho aqui, ó. Vou duplicar outra figura aqui. Vou colocar mais ou menos aqui em cima. É, pelo menos essa figura não buga ali, tá, pessoal? E olha só, mano. Podemos dizer aqui que encaixou perfeitamente, tá? Aqui, ó. Nessa parte de trás. Posso deixar ela mais ou menos aqui, ó, mano. E vai ficar top de qualquer forma. Aí aqui eu deixo assim. E aqui, mano. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, ó. Para cobrir isso aqui, cara. Que é o teto assim inteiro, assim, mano. O plotado, ó. Deixar mais fino aqui, ó. Deixar mais fino. Top. Aí eu puxo para cá. Eu só vacilei em uma coisa, mano. Essa poste minha está muito boa. Eu vou ter que tirar foto das configurações dela antes de vender, mano. Porque eu quero fazer outra poste. Top, tá? Ah, não, cara. Eu vou ter que deixar assim mesmo. Olha só. Deixar assim mesmo, ó. E é praticamente só isso. Essa plotagem, tá, pessoal? Praticamente só isso, mano. Mas vai dar muito certo aqui, ó. Eu vou clicar nessa paradinha. Eu vou marcar aqui algumas... Vou marcar aqui algumas plotagens que eu quero, velho. Que fique lá... Lá do outro lado, tá? Então eu vou jogar tudo que está aqui, mano. Para o outro lado aqui. Beleza? Deixa eu ver. Isso aqui. Top, top, top. Marcar isso aqui também. E é isso, mano. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu duplico tudo, tá? Ó, dupliquei o outro aqui. Agora eu vou jogar agora do outro lado. Agora sim, mano. Olha só que... Olha só que função da hora que trouxeram aqui para o Car Park, mano. Aqui o que é que eu faço? Agora eu viro de lado, ó. Beleza. Virei aqui e inverti o lado. Top, cara. E é isso, mano. Tá igualzinho, ó. Quer ver, ó? Eu só vou ter que dar uma leve ajustada aqui, mano. Que ficou desigual, tá? Olha só. Aqui mesmo. Top. E agora o que é que eu faço aqui, mano? Deixa eu ver aqui quanto tempo que falta agora, ó. Já são 1h16. Eu tenho agora, velho, aqui ao total 20 minutos ainda, tá, velho? Tem muito tempo ainda. Eu vou ficar sem pressa agora, mano. Posso até fazer aqui outros patrocínios, cara. Porque é o seguinte. Eu vou ter que vender mais rápido do que qualquer um, mano. A gente vai entrar aqui nas salas aleatórias e vai tentar vender. E quando vender, mano, vai falar. Vendi. Então, mano, deixa eu levar aqui essa vitória para casa. Eu quero levar essa vitória para casa. Por quê, mano? Porque atualmente eu tô sendo o cara aí que mais tá vendendo carro. Mais tá crescendo aqui dentro do jogo, tá, velho? Crescendo em que sentido? Eu tô ficando milionário aqui muito rápido. Eu tô manjando aqui das vendas de carro. Ganhar gold e tal, velho. E é isso, mano. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aceitar esse quadradinho. Aqui eu vou escrever exatamente, velho. Zero, um. Isso mesmo, mano. Zero, um aqui porque é o número que tá no carro aqui, mano. E agora a gente vai colocar mais ou menos aqui. Que é o lugar certo que também tá na pocha aqui. Tá nesse lugar. O zero, um. Tá bem aqui. E vou duplicar esse zero, um. E aqui, ó. Vou fazer o quê? Eu vou puxar um pouquinho mais pro lado aqui pra ficar grande o zero, um. Beleza? E agora eu vou pegar outro quadradinho aqui, mano. Olha só. Branco, tá? Eu vou puxar ele pra cá, mano. Vou pintar ele de quê? Vou pintar ele de preto aqui, mano. Olha só. Nossa, mas já tá preto. Então eu vou deixar ele cinza aqui, ó. Top. Top. Vou deixar exatamente aqui. Eu vou escrever aqui qualquer coisinha vermelha aqui, mano. Ó, umas letras doidas aqui mesmo. Top. E vou deixar aqui vermelho, mano. E olha só o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar bem pequeno, tá, pessoal? Olha só, mano. Deixa bem pequenininho aqui, mano. Pra você colocar desse lado, tá, ó. Aí aqui, o que é que eu faço? Eu vou colocar aqui outra paradinha vermelha do outro lado. E aqui, mano, eu vou colocar uma palavrinha branca aqui, olha só. E deixar mais fino assim. Top. Mas aqui tem outra paradinha, ó. Acabei de ver aqui, mano, que o 01, ele tá maior, tá, velho? Ele tá um número aí maior, mais grande assim, ó. Cobrindo um pedação aqui, grandão aqui, dessa plot aqui, mano. Aqui, o que é que a gente faz? Pegou a parte duplicada, mano. E deixou grande também, olha só. E aí a gente coloca junto com a outra aqui, olha só. E aí a gente bota um pouquinho pro lado aqui, ó. Pra ficar mais grossa aqui. Top. É isso. Aí agora, mano, tem mais outra paradinha aqui, olha só. Eu vou aqui, cara. E vou procurar um quadrado. Beleza. Achei aqui esse quadrado, vai ser ele mesmo, olha só. E aqui eu vou deixar esse quadrado aqui bem pequeno aqui, ó. Top. E aí, mano, é o seguinte. Eu vou ter que deixar o quadrado aqui bem... Nossa, tem que ser um quadrado mais pequeno, mano. Beleza, então eu peguei aqui uma figura quadrada. E, cara, eu vou deixar bem aqui, olha só. Ó, vou colocar ela bem aqui, ó. Bem no meio. Aqui eu vou dar uma crescidinha nela. Top. E agora eu vou duplicar essa figura branca, mano. Vou jogar ela embaixo aqui, ó. Top. E aí eu vou pintar de preto agora. E agora eu diminuo ela. E, mano, olha só como vai ficar aqui. Vai ficar muito da hora. E é do jeito que tá aqui realmente na poste da foto, tá? Muito top, pessoal. E agora, mano, a gente precisa colocar essa mesma coisa aqui dos lados. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar nessa paradinha de camadas aqui, mano. E vou marcando aqui toda essa plotagem que eu fiz da plaquinha com o número, tá? Olha só. Top. Marcando tudo aqui. E é isso. É só isso mesmo aqui, mano. Eu vou duplicar, tá? Dupliquei. E agora vamos ver onde é que tem. Aqui, mano. Tem aqui, ó. Tem um aqui, ó. Vou botar bem aqui. Nossa, que da hora, mano. Essa mecânica aí que o jogo trouxe, tá? Fica bem aqui mesmo. Aqui eu duplico de novo. A mesma coisa, tá? Vou puxar pra cá. Agora pra traseira. Porque aqui tem um na traseira também. Bem aqui, ó. Só que na traseira aqui é um pouco mais pequeno. Já diminuí aqui. Olha só. Beleza. Duplicou de novo, mano. E agora eu vou colocar aqui do outro lado agora. Top. Aqui, mano. A gente já cresce aqui, ó. Mais um pouco. Deixa do mesmo tamanho. Duplicou aqui novamente, mano. E agora a gente vai colocar aqui no teto, tá? Opa. Na verdade, não, mano. Não tem mais no teto. É só nesses lados aqui mesmo. E agora, pronto. Olha só. Olha só, pessoal. Terminamos aqui a nossa poste, tá? E o rodão, mano. O rodão é um rodão meio prata. Eu vou mostrar aqui, mano. A comparação pra vocês verem como ficou. Se ficou igualzinho ou não, tá? Pessoal. Mas como eu tenho ainda um certo tempo. São agora exatamente 1h23. Eu ainda tenho aqui uns 10 minutos e tal. Eu posso também fazer a placa, né, mano? Ó, eu posso fazer aqui uma placa da hora. Deixa eu ver aqui qual a placa que eu já fiz, mano. Ó, esse daqui, ó. Mestre do Car Park. É isso, mano. Vou colocar aqui na frente e atrás. Mestre do Car Park não. Mestre Drift aqui, ó. Do Drift, mano. Olha só a placa. Ficou da hora. A placa Black. E opa, olha só. Eu esqueci de dar uma paradinha aqui, mano. Só assim tá muito simples, cara. A gente precisa fazer. Eu vou pegar aqui uma paradinha. Eu vou colocar essa fonte aqui, mano. Olha só. Top, cara. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Ó, eu vou deixar, sei lá, cinza, mano. Top. Aí aqui eu duplico, tá? Porque tem uma paradinha assim na pós, tá? Aqui, ó. Top. Agora sim, ó. Dei um detalhe aqui a mais, mano. Ficou muito top. Eu posso colocar uns patrocínios se der tempo, tá, mano? E outra, outra. Olha só, pessoal. Aqui, mano. Eu notei, cara, que tudo isso aqui é coberto. Olha só. Toda essa parte aqui do carro, da parte de cima. E, mano, infelizmente, cara. Eu vou ter que dar um jeito aqui, mano. Pra conseguir cobrir tudo aqui. Olha só, olha só. Pelo visto, vai dar certo, mano. Olha só, vai dar certo. E veio com mais um detalhe aqui no farol. Olha só, mano. Esse detalhezinho preto ali, ó. Caraca, ficou top, pessoal. Olha. Posso deixar assim, mano. Duplicar e jogar aqui do outro lado. Vai ficar muito da hora. Então, mano. Aqui do outro lado já não fica. Olha só aqui a mancada do Carpac aqui, ó. Tá, e se eu virar mais ou menos assim? É, mano. Já não fica aqui, ó. Já é outra coisa aqui do outro lado, mano. Ah, velho. Não é possível. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar aqui um pra cá, mano. Olha só. Beleza? Então, aqui eu diminuo e coloco aqui. Olha só. Já que o... Pra não ficar os lados desigual, tá, pessoal? Olha só, mano. Olha, eu tô percebendo que eu tô falando muito humano, velho. Eu tenho que parar com isso. Eu me acostumei, cara. E olha só como ficou aqui, velho. Ficou muito da hora. Só que essa plotagem, ela parece que tem outros detalhezinhos, tá, pessoal? Olha só, pessoal. Aqui, mano, tem uns detalhezinhos que eu também acabei passando despercebido, tá, velho? Que é umas paradinhas cinzas que tem, mano. Olha só. Embaixo aqui, ó. Uma camadinha cinza aqui, ó. Vou colocar por baixo e vocês vão entender, mano. Ó, agora sim. Coloquei aqui por baixo, mano, dessa plot. E olha só. É mais ou menos aqui, ó. Que tem, ó. Top. Dupliquei aqui, cara. Eu vou colocar só um, tá? Na verdade, tem nas três faixinhas que tá aqui, mano. Mas eu vou colocar só em uma pra poupar tempo. É, mano. O meu problema é que eu vejo as coisas depois que eu já fiz uma coisa, tá? Aí, velho. Complica tudo. Top. Agora sim, mano. Tá ficando bem mais bonita, tá? E agora vamos ver se dá tempo aqui, mano, da gente colocar o patrocínio. E, opa, quase esqueci aqui do rodão. Vamos colocar aqui o mesmo rodão que tá aqui na aposta, ó. E, mano, tá parecendo muito com esse rodão aqui, cara. É, pessoal. Infelizmente, não encontramos aqui um rodão decente pra essa aposta, mano. Então, vamos colocar só esse daqui mesmo, ó. Esse rodão aqui. Vamos deixar ele o quê? Cinza ou preto? Não. Preto é mais chave, cara. Então, vamos deixar aqui. E aqui, mano, a cor da faixa da roda a gente tem que pintar, né, cara? Então, vamos deixar aqui da mesma cor da aposta. Top. Nossa, agora ficou muito top. E, beleza. Praticamente, já terminamos aqui a aposta. Olha só. Tá muito linda. E, mano, agora eu tenho exatamente 6 minutos aqui pra terminar, tá? E, cara, acho que 6 minutos dá pra colocar pelo menos um patrocínio aí, mano. Eu vou colocar um patrocínio da Michelle. Top. Vou pegar esse quadradinho aqui, mano. E vou colocar o patrocínio mais fácil que dá aqui pra fazer, tá? Quem acompanha a minha série aí, mano, de pobre milionário, vê que eu tô sempre plotando os carros do mesmo jeito assim. Os mesmos patrocínios, cara. E é porque eu já aprendi a fazer os patrocínios. Então, pra ser uma coisa rápida, pra não precisar pesquisar patrocínios novos, velho, eu já coloco os que eu já tenho na mente, o que eu já sei fazer. Agora, vamos escrever aqui exatamente Michelle. Isso mesmo, muito bom. Duplicamos aqui, mano. Agora, vamos colocar lá do outro lado. Muito top. Olha só. Já deu aqui um charme a mais pra nossa Porsche. E agora, vamos ver aqui quanto tempo falta. Falta aqui 5 minutos ainda, mano. Dá pra gente fazer aqui outro patrocínio. Então, vamos colocar, sei lá, o motor. Olha só. Aqui é o seguinte. O capô, ele tá muito vazio, cara. A gente poderia enfeitar esse capô? Poderia, mano. Tipo assim. Caraca, ó. Mano, vai ficar muito top se eu colocar desse lado aqui. Nossa, vai ficar mais top ainda. Então, beleza. Deixa eu descer aqui e colocar lá atrás, ó. Pra não ficar em cima da figura do número 1 ali. E eu tô subindo aqui, ó. Beleza, ó. Falta mais um top. É isso. Ó, deu um charme a mais aqui pro capô. É isso. Top. E agora, vamos colocar uma paradinha vermelha aqui, pessoal. Por quê? Porque aqui vai ser outro patrocínio, tá? Pra deixar o carro mais da hora. E o patrocínio vai ser exatamente, pessoal, motu. Motu, top. Já escrevi aqui, ó. Agora dá ok, pinta de branco e coloca bem aqui, ó. Por que eu tô colocando patrocínio e não fazendo idêntico aqui a plotagem do Google? Por quê, cara? Patrocínio, quando a galera vê patrocínio, os caras entendem, cara, que é uma plotagem profissional. Então, eles vão e compram, tá? Rapidão. E, cara, eu esqueci de falar, mas todo mundo vai ter que vender o carro por 10 milhões. E, cara, é o preço que vale, tá? Dependendo aí das plotagens, mano. Eles têm que fazer uma plotagem aí que custe 10 milhões. Já a gente combinou no começo do vídeo. Só que eu esqueci de explicar pra vocês, cara, no começo. E é isso. Agora eu tenho exatamente aqui 3 minutos. Já pra fazer mais alguma coisa? Eu acho que dá, cara. Então, vamos fazer aqui rapidamente, cara, o patrocínio da Takata. Eu vou colocar onde? Pra fazer aqui o patrocínio da Takata, pessoal, eu vou pintar o quadradinho aqui de preto. Olha só. Preto não, vermelho. Aí, beleza. Aí, aqui eu duplico, tá? Outro quadradinho, mano. Pinto da cor do carro, que já tá com o código aqui. E aqui, ó, eu cubro só um pedacinho aqui, ó. Top. Aí, aqui eu venho no texto, boto o texto aqui e escrevo exatamente Takata. Top. Pinto de branco, mano. E aí, você já sabe. Olha só. Nossa, tem um problema. Ficou minúsculo. Deixa eu escrever aqui maiúsculo. Cara, se eu não terminar aqui a tempo alguma coisinha aqui, mano, eu vou ser obrigado a deixar do jeito que ficou, tá? Eu não vou poder mover mais, não. Quando dar aqui o horário certo. Ó, aqui eu vou deixar uma sombra aqui, ó. Bem aqui. Top. E agora, mano, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou selecionar só a plotagem aqui da Takata. Top. Aqui eu duplico tudo, tá? A plotagem inteira. E aqui eu posso colocar aí outros locais. Um patrocínio só, mano. Muito top, tá? Posso deixar um patrocínio aqui na frente. Da hora. Até o quadradinho laranja que não era pra estar ali, mano. Ficou top ali, mas eu vou pintar ele de preto. Patrocínio da Takata aqui, ó. Vou colocar aqui atrás também, mano. Caraca, eu vou colocar em todo lugar, tá? Nossa, aqui ficou grandão, cara. Então deixa eu deixar menor aqui, mano. E vou colocar bem aqui, ó. Agora é o seguinte. Eu tenho que botar aqui na frente, no capô. E, mano, vou ter que pintar esse quadradinho aqui de preto, ó. Do capô aqui, ó. Top. Agora sim, ficou top. E, mano, eu acho que já terminamos aqui oficialmente a poste, cara. Agora eu vou tirar foto aqui das configurações dela pra fazer o teu poste que tá aí pra fazer igual, né, mano? Porque essa minha poste, cara, ela tá muito boa de curva, muito boa de drift, mano. E é isso. E olha só. Opa, opa. Deu o tempo certo aqui, mano. 1h36. Eu vou voltar lá na conversa ali com os caras, ó. Alô, alô, alô. Todo mundo parando a plot. Todo mundo parando aí. Encerra. Parou, ó. Não vale fazer mais nada, tá, pessoal? Aí, ferrou, mano. Não pode fazer mais nada, mano. Não pode fazer mais nada aí. Acabou. Já deu o horário aqui. 1h36. A gente começou aí. Era 1h06, se eu não me engano. Não, era 12h56 quando a gente começou aqui. E já deu aqui o tempo certo, tá? 40 minutos. E, ó, deixa do jeito que ficou aí, tá? Não vale fazer mais nada. Ainda bem que eu terminei a tempo. Que foi, Nicasagem? Deu ruim, mano? Deu ruim, velho. Ah, mano, infelizmente, cara. 40 minutos aí foi o tempo que teve aí pra gente fazer. Se não terminou a tempo, mano, aí deu ruim pra você, tá? Ah, tá bom. É isso, cara. Que saco, velho. É, mano. Caraca, flash forte. Eu tô tirando aqui a foto da configuração da minha post. Por quê, mano? Eu peguei a post pra fazer essa plotagem. Mas eu esqueci que a gente vai ter que vender ela. É, mano. Eu esqueci que a gente vai ter que vender os carros. Aí, quando eu tava fazendo a post aqui, eu lembrei. Aí, cara, eu tô tirando aqui a foto da configuração. Pra eu poder repetir, né? A post aqui. Olha só, pessoal. Dá pra ver, mano, que minha post, ela tá tão boa. Rápida. Ela faz aí uns 7 segundos aí, mano. E também, ela faz drift. Mesmo não estando preparada pra drift, mano. Ela faz. Olha só, ó. Joga no freio de mão aqui, ó. Eu quero fazer uma curva. Eu jogo no freio de mão aqui. Acelera. Ela faz, mano, ó. Ó, muito top aqui, cara. Tão boa que tá essa post. Muito boa de dirigir, tá? Beleza. E estamos aqui agora para mostrar os carros. Só que perdemos um participante que foi quem? Foi o Utsu, cara. Ele sumiu aí. Caiu da carro. Nunca mais voltou. E, caraca, Nikasogi. Essa é a sua plotagem, mano. Na Lamborghini, mano. Cara, meu. Eu fui fazer uma plotagem muito complicada. Em pouco tempo. Eu tinha que... Pô. Não, mas, cara. Olha, 40 minutos você só fez só isso também. Tem que ter feito uma post mais simples, assim. Tipo, a sua, por exemplo. Só isso, né? A minha não tá simples. Mas a minha não tá simples, Nikasogi. Não, tá... Assim, tá simples. Não, tá ligado? Não. Vai dizer que você não gostou. Não que sim, que eu já fiz. Não, essa plotagem tá super profissional, cara. Você tá xingando a minha post, mano? Então é isso. Olha só. A Lamborghini do Nikasogi tá aqui, mano. Eu acho que eu dou, sei lá, um sete pra esse carro aí, Nikasogi. Pra essa plotagem, mano. Até porque, né? Você falou que não terminou, né? E é isso, mano. Mas, cara, o que é que você tem a dizer sobre a minha post, mano? Você acha que perdeu? Mano. O negócio é o seguinte. Você conseguiu acabar a plot. Consegui. E eu daria uns 8,5. Tá ligado? Ah, não. Não é possível. Não é possível que você vai dar essa pontuação pra meu carro, cara. Olha só, cara. Eu improvisei tanto aqui, mano. Eu mandei muito bem aqui nessa plotagem. Tá muito linda, cara. Não é possível. Tá bom, então. Achei o X1. X1. Você quer ir pro X1, então? Então é isso. Segura o pulo do gato. Ah. Não é, né? Só. Beleza. Então é o seguinte. Nicasó, chegou a hora, mano. Vamos vender esses carros por 10 milhões. E, cara, o primeiro que vender vai ganhar essa competição, tá? Tá. Enquanto o Nicasó chega, pessoal. Tô mostrando aqui, ó. Olha só a plotagem do Utsu. Caraca, Utsu. Nossa. Você ia fazer aquela plotagem que tem uma cobra nárdia, né? Caraca. Uhum. Só que não deu tempo. Olha só. Não é possível. Nossa, olha, o Nicasó... Ô, o Utsu aqui, ele fez o quê? Fez só uns 15% da plotagem, mano. Meu, tá pior que eu, Utsu. Pois é, cara. Nossa. Eu tava com um ano no trem, aí eu saí, aí depois eu voltei, aí não deu tempo. Ué, mas cadê vocês? Vocês tá do outro lado? Caraca. Ô, vocês vacilaram muito, mano. Caraca. A gente foi fazer uma plot muito exagerada, né, Utsu? Mas, cara, minha plot, ela tá bem trabalhada. Tá uma plotagem não tão simples assim. E, mano, eu consegui fazer, cara. Eu foquei aqui. E, mano, como é que vocês não conseguiram nem fazer as 50% da plotagem de vocês? Mano, é que você vai ver no vídeo. A plotagem que eu queria fazer é muito complicada, cara. Mas muito mesmo. Entendeu, então. E eu tô até o ponto de vender esse carro aqui, pra falar a verdade. Tá. Depois me manda uma foto da plotagem que você queria fazer, só pra eu ver se é realmente complicada mesmo. Ah, pode parar. É muito detalhado. Mas, enfim. O que eu fiz aqui, eu achei muito complicado. É. Utsu, Utsu, lembre-se que você tem que vender seu carro por 10 milhões, tá? É, tem que ser mais. Vai, mano. E com essa plotagem aqui, ninguém vai comprar. Vai não mesmo não, mano. Eu já tô chorando aqui por você, cara. Eu já perdi. É, mano. Eu acho que já perdeu. Então, vem todo mundo aqui pra onde vende carro, na mesma sala, tá? E, mano, vamos chegar aqui na mesma sala mesmo. Vamos botar os carros pra vender lá. E aí, se tiver alguém, mano, você chega lá e afunda os caras pros caras saírem da onde vende carro. É isso mesmo. Não tem que ser mal. Ah, não vai, velho. Tô chegando aqui já, mano. Boa, boa, boa. Venha. Tá vazio. Tá vazio aqui, ó. Dá pra todo mundo colocar seus carros aqui, mano. E colocar aqui 10 milhões. Nós três aqui. E vamos ver qual carro vai ser vendido primeiro aqui nessa sala. Vamos ver qual carro a rapaziada vai escolher pra comprar, tá? E é isso, mano. Já está aqui por 10 milhões de casóis. Não vale comprar meu carro, tá, mano? Se você quiser comprar meu carro aqui, mano, não vale. Deixa eu comprar aqui rapidinho. Eu sei que você achou muito bonito, né? Você não achou, mano? Né? É... Vai dizer que não. Vai dizer que você não achou meu carro bonito. Amei, cara. Amei. É isso mesmo. Espero mesmo que tenha amado isso. E é isso, Utsu. Caraca, Utsu. Eu compraria seu carro, cara, se você tivesse terminado a plotagem, mano. Eu tô rindo da sua cara aqui, ó. Ih, nem terminou a plotagem, mano. Nem terminou. Ah, não, cara. Uxi, quase que eu compro teu carro aqui. Calma aí. Ô, ô, mano. É o seguinte, ó. O teu carro tá cortando, cara. Não entendi nada do que você falou. Mano, quase que eu compro teu carro, cara. Sem querer ainda. Ô, toma cuidado aí, cara. Se você comprar meu carro, não vale. Tá... Ih, tá chegando a galera. Tá chegando, tá chegando. Ó, ó. Chegou um cara aqui. Olhando. Mano. W16, 10 milhões. Tá valendo, ó. Um cara com carro pago e tal. Ih, compraram o meu. Eu ganhei, mano. Eu sabia, velho. Eu sabia. Compraram aqui, ó. Nossa, aí sim, mano. Ó, vamos ver se ele vai comprar o outro carro aqui, ó. Outro Lamborghini. Será? Comprou? Não. Nem vou colocar, mano. Nem vou colocar mais agora também. Ah, cara. Ô, é o seguinte. A thumbnail, mano. Esqueci a thumbnail. Coloca aqui, coloca aqui. Por 10 milhões. Agora eu tô com 50 redondo. Nossa, comprado teu carro, Hudson. Mano, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou, depois desse vídeo, vou tá acabando essa plotagem em vídeo, mano. É isso. Eu vou nem vender esse carro aqui mais. Eu vou plotar ele pra ele ficar bonitão e eu vou tá fazendo em vídeo. Tá, e é isso. Olha só. Agora eu fiquei aqui com 49 milhões, tá? Na conta. E, mano, consegui vencer aqui essa batalha de plotagem, ô. Tô mandando muito bem nas plotagens. Ah, não, velho. É, ágil e rápido, tá? Tá, e, pessoal, terminamos aqui esse vídeo, tá? E, mano, se você gostou, já sabe. Deixa aí seu like se você quer parte 2, mano. Comenta aí. E é isso. Tamo junto. Falou, é nóis. E... Tchau, tchau.